Fala aí pessoal sejam bem-vindos ao meu canal neste vídeo sim vou mostrando aqui para vocês o novo cartão então que é o cartão Mastercard da Bybit que é o meu novo cartão assim da carteira da Bybit sim que felizmente já chegou já tenho ele em mão pessoal vou abrir aqui para o envelope com vocês e calma aí vou mostrar aqui para vocês sim o cartão da Bybit Mastercard é este cartão sim como podem ver que tá aqui dentro sim ele vem assim depois quando você abrir calma aí vou abrir e se não se deparar com essa belezura e para poder ativar então é bastante simples e fácil basta você então tirando daqui colocar o teu código CVV sim para poder ativar aqui o código que vão pedir lá da Bybit e vai ativar então teu cartão normalmente este cartão vai te permitir você então poder fazer pagamentos pela internet sim com as tuas criptomoedas sabendo que a Bybit é uma corretora de criptomoedas que disponíveis um cartão físico e um cartão virtual para quem não tem uma conta na Bybit fica tranquilo e relaxado que no card deste vídeo farei questão deixar dois vídeos do canal no primeiro você vai aprender como fazer abertura da tua conta na Bybit e no segundo vídeo você vai aprender a fazer a verificação da tua conta da Bybit pessoal e vou pedir uma outra coisa para que você então utilize o link que tá no comentário então fixado deste vídeo do vídeo que você vai ver então de como fazer a abertura da tua conta da Bybit sim que estão ajudando bastante o canal pessoal e é isso pessoal então o vídeo de hoje era para isso simplesmente apresentar para vocês então meu cartão aqui da Bybit sim para vocês deixa eu tirar daqui sim que eu já tirar ele e vocês vão ver tá aqui vou mostrar aqui para vocês o Mastercard da Bybit que já tá aqui comigo sim que é o novo Mastercard da família então que vai entrar já para nossa coleção e que para você poder então ter esse cartão é bastante simples e basta ter uma conta na Bybit basta você verificar e ter alguém para você que tá em Angola assim um amigo um parente que esteja em Portugal sim porque por todos os países que a Bybit opera diretamente e você vai poder então solicitar o teu cartão com endereço português e podem então depois mandar para Angola sim ou para Moçambique ou para a África se você consula africano ou para Cabo Verde sim e é isso pessoal espero então vocês no próximo vídeo espero que esse vídeo possa vos motivar também atrás do vídeo do nosso cartão Mastercard da Bybit e espero vocês então também nos próximos